O ouro é nosso 2024, Paulo Mais que duplicou o valor do seu inventário, vamos assistir o vídeo dele. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mais um episódio aqui do ouro é nosso. Essa pessoa mais que duplicou o valor do seu inventário. Investindo mais e valorizando as skins dele, beleza? E antes de começar, rapaziada, não deixe de se inscrever no meu canal. Vocês ajudam demais o Bicquelão. Ajuda eu chegar em 10k até o fim do ano, eu acredito, hein? A gente está em setembro. Só mais uns 2.200 inscritos. A gente chega lá, beleza? E rapaziada, como vocês podem ver aqui na tela, é o inventário do saulão que a gente vai avaliar. A gente vê que tem bastante coisa em destaque aqui, algumas coisas diferenciadas. Porém, vamos fazer aquilo de sempre, né? Ver como estava em 2023 e como está em 2024. Trazendo mais um vídeo da série O Ouro é Nosso. Na qual o avalio os inventários de beleza. Mudam bastante os destaques, hein? Olha só. Aqui era bem focado em Rubi. Um grande amigo meu, o saulão. Bora lá ver o que tem no inventário dele, hein? Um inventário bem grande, rapaziada. Vou mostrar os highlights aqui. Eu ainda tenho essa opz. Bonitas aqui. Vamos ver se ele ainda tem. Claro que tem. Isso daqui é mais uma prova. Cara, pelo que eu dei uma pesquisada no Buff e as recentes vendas que tiveram lá com esse boomcraft parecido, uma skin que nem essa, que tem 300, não tem a diferença, né? Uma que tem uma by power na melhor posição de uma skin que é bastante usada. Como o saulo tem, ela é uma survival team. E se ele ainda tem 10 pontos. Ela tem um overpay por isso de 2 mil reais. Não tem mais. Blue janezinha, né? Esse gasto acaba nem mudando muito. Você pega o 5k. 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 Essa daqui eu lembro que eu tentei de comprar dele, hein? Eu não sei se ele ainda tem ela. Não, essa aí eu certiei. Certiei ela. Ele é safaca hoje, por conta do seu overpayzinho de float que ela tem, ela tá custando na... 25k. Eu não sei, acho que ela baixou. É, hein? Essa aumentou, rapaziada. 54k, Rubi, eu achei que era mais. Então, a Rubi, na verdade, era 56k. Agora tá mais. Agora tá mais. Valorizou. Essa ele manteve, hein? Essa daqui vocês vão ver que aumentou, hein? 22k. 22k, mano, well-earned. Vamos ver o float. Float, ponto 21. Nossa, fala do Daryl Lair. Hoje ela tá mesmo sendo negociada por volta dos... Essa, acho que tá esse preço. Aumentou um pouquinho isso. No meu top 2. Levou a Daryl Abesca. Eu tenho uma Gold Daryl Abesca também, mas... House-in, House-in. Vamos ver o que mais ele tem de dar, ó. Não tenho mais, mas eu peguei uma recente. Não recomendo. Float imediato por conta errada na face. Ela não ficou tão... Engraçado que essa daqui deu uma caída, né? Essa daqui ele ainda tem, pelo jeito. Tem. O padrão foi a Hot Rod. Ela não ficou tão float 0.0. Que hoje custa na... Depois de mostrar os highlights aí do inventário do Saulo. Vamos ver quanto que tava dando. Nossa, o inventário deu uma aumentada legal mesmo, né? Do menino Saulo. Tá valendo hoje na faixa dos 400. 70 e 480 mil reais. Cara, 480k, hein? Quase meio milhão. Um ano atrás. É. Que dia que foi que eu postei o vídeo? 25 de agosto. Hoje é 13 de setembro. É o comentário do One em destaque. Eles viram. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Rapaziada, não precisa nem falar, né? Mudou demais os destaques aqui do inventário do Salão. Percebi que algumas skins ele não tem mais. Pegou algumas outras. Mas, ó, porque eu já conversei com o Salão umas semanas atrás. Eu já sei que tá bem mais caro o inventário dele, tá, rapaziada? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui e jogar a extensãozinha. Um milhão e sessenta e seis mil reais, rapaziada. Vamos puxar aqui as mais caras primeiras. E depois a gente vê se ainda tem aquelas com Katowice, essas coisas. Na verdade, vamos começar pelas de Katowice, 2014. Rapaziada, o Salão, então, aqui, ele continua com essas Katowice, 2014. Não são líquidas. O preço delas aí se mantiveram. Não mudou muita coisa. Essa daqui deve estar uns 15k mesmo, uns 2, 3 mil dolinha. É, nada muito além disso. Não vai ser fácil dele vender, tá bom? Eu só vou passar rápido. Essa daqui eu não quero falar muito. Essa daqui também, que tá com esse Titan aqui, que é esse Dignitas. Uns 10 milzinha também. Então, vamos fazer as contas ali. Vão 15 mais 10, 25 mil. Essa glockzinha mesmo, uns 2 mil. As contas ali vão 15 mais 10, 25 mil. Essa glockzinha mesmo, uns 2 mil, 3 mil reais. Então, vamos pra 28 mil. Se você for ver, só umas skinzinhas baratas. Mas, mas, essa glockzinha, uns 2 mil, 3 mil reais. Então, vamos pra 28 mil. Se você for ver, só umas skinzinhas baratas. Aí já deu 30k quase, né? São bonitas, tá? Mas, eu teria pra minha coleção. Mas, é isso. É a coleção, né? Justamente. É pra coleção mesmo, né? Pra vender. Eu acho que também que o Saulão nunca vai se desfazer delas. Olha, e pela que eu tô vendo, o Saulão, ele aumentou a... Vamos chamar a coleção deles de Katowice, né? É essa daqui, rapaziada? Vamos, vamos... Deixa eu trazer um assunto aqui pra vocês. Paguei 800 reais nela, não foi? Com o sticker, tá bom? Aí a gente vê aqui que é uma P250, uma skin que é relativamente bastante usada no game, né? Ela tem um Titan na melhor posição, que é essa daqui. Porém, ela tem um Hellraiser holográfico. Ele vai dar overpay, porque é um sticker caro. Vale aí hoje uma... Na faixa de uns 8, 9 mil dólares. O sticker. Então, sei lá, vamos colocar aqui que dá 50 mil do sticker aqui desse. E uns 20 mil do Titan. 70 mil reais em sticker. Porém, a posição desses stickers, elas são... Do Titan é bom, porém a do Hellraiser é ruim. Então, realisticamente, se ele for vender ela, ele vai pedir mais overpay por esse sticker do que por esse, tá? Ele pode ser muito caro, mas não vai valer nada. É o tipo de skin aí que hoje eu acho que não vale nem mil reais. Sendo bem sincero com vocês, tá? Apesar de ter 70 mil em sticker. Isso daqui é pra lembrar, não existe porcentagem exata de overpay por sticker, tá? Ele tem também essa casinha headline. FT, StatTrak, melhor float possível. Cara, é honesta, bem honesta essa daqui. Tem 4 iBuyPower não holográfica. Apesar de eu não holográfico ser uma skin que não tem tanta demanda, essas especificamente com 4, principalmente uma headline que combina demais, ela acaba sendo um pouco mais líquida que as outras, tá? Não é uma skin barata. Hoje eu estimo que ela esteja valendo pelo menos uns 20, 20 e poucos mil R&D, que dá uns 15 mil reais. Eu quase uma vez comprei no solo que a gente ia negociar uma Butterfly Esmeralda. Ia sacar, ia ser um jogo, só que no final não deu certo. Naquela época eu já tentei negociar antes do canal. Era outra cara, era sem StatTrak. Eu vendi na época. Fazendo um negócio com o Ramon, mas é uma skin extremamente linda. Então é isso, rapaziada. A gente jogou que ele tem uma coleção boa aqui de Katowice. E só de Katowice aqui eu estimo que ele tem pelo menos uns 50 mil reais. Então a gente joga aqui que ele já tá com 1 milhão e 100 mil, tá? Então vamos começar pelas facas, rapaziada. Vamos começar pela Butterfly Esmeralda. Essa daqui já apareceu no giro de mercado da semana passada. Vocês já conhecem ela. É uma Butterfly Esmeralda aí hoje, que tá valendo mais ou menos uns 87 mil reais. O Saul Long, ele pagou um pouco mais caro nela. Ele deu 73 mil reais, mais uma Butterfly Gama de 15 mil reais. Então ele pagou 88, acho que foi isso. Foi isso mesmo. Ele pagou 88. Deu um overpayzinho pro Boltão nela, né? Mas justamente por isso, tá? Aquela parada, ele é o Boltão, é bom negociador. Meteu aquela história assim, não, tem história, participou de major, blá blá blá. De fato tem, mas é uma parada que ela não valoriza a skin. Mas eu acredito que, tipo assim, dinheiro realmente não é um problema pro Saulo hoje, graças a Deus. Graças ao trabalho dele. Então ele pôde pegar esse souvenir assim do jogo, tá ligado? Calma lá também, né? Não é que eu rasguei dinheiro. Quero que valorize mais, tá de sacanagem? Calma, mano. Mano, muito legal. Se eu pegasse uma skinzinha dessa, talvez eu ficaria pra mim também. Na verdade, uma vez eu peguei uma Butterfly Safira do Fallen, só que acabei não ficando. Deu umas duas semanas eu vendi ela, velho. Foda, porque às vezes na skin você fala, putz, eu fico com a skin ou faço Profit? No final, acho que eu fiz uns 5 mil reais de lucro. Não tá ruim, tá ligado? Mas, porra, era uma faca do Fallen, né, rapaziada? Eu lembro que nessa aí o Boltão até mandou a foto. Se você tá negociando com o Fallen, mandou um print. Se eu achar, vai colocar aí na edição. Um flyzinha Ruby também, rapaziada. Uma Factor New Float 0.06 é um float ruim pra Butterfly, tá? É, apesar de ser um float ruim, ela não demonstra tanto desgaste. Então, ela não acaba sendo... Na verdade, não muda porra nenhuma. É assim que tem que falar. Ridículo overpay de float em Butterfly. Butterfly não muda porra nenhuma. Menos líquida do que uma Asus Forma M9 0.06. Aí é um pouco mais difícil de vender. É uma Butterfly linda. É, eu não lembro se é a mesma aqui do outro vídeo, porque eu não presto atenção no float. Mas aquela lá tava 54 mil, se eu não me engano. E agora ela já tá 64, rapaziada. Excelente, bonita. Não tem nem o que falar. E outra, Falquinha, é uma Carambita Esmeralda. Float 0.03. E, rapaziada, eu não sei se é iluminação aqui, mas o corner dela tá bem bom, viu? Tá. Vamos mudar aqui a tela. Não é esse corner que eu olho esse de baixo, tá? Esse daqui. Cara, ah, não. O corner aqui a gente vê um desgastezinho, mas é um corner melhor que a média. Vamos mudar o fundo que é esse fundo. Não tô gostando, não. O corner dela tá perfeito. Tô feio aqui. Cara, hoje uma Carambita dessa com um corner todo zoado, vai custar uns 60 mil reais. E aí, o corner tá perfeito, cara. Onde que o Bisqueira? Bisqueira tá com lupa. Bisqueira tá com a lupa aqui, ó. Tem desgaste. Tem desgaste nenhum, não, Bisqueira. Tem nenhum. Tá com a lupa, ela tem um desgaste e não tem nada. Tá clean. Essa do saulão, ela tem um float normal, porém, o que conta mais é o corner. Eu acredito que dá pra ele pedir um 61, 62. Ele consegue um overpayzinho assim. Não é muito, às vezes de 1, 2%, mas acaba sendo overpay, tá, pessoal? Indo pras faquinhas fade aqui do saulão. Aqui é pra sortear pra vocês esse mês, velho. Carambite fade. Essa, pelo que eu me lembro, ela não aparecia no... 99% fade. No outro episódio. Hoje, uma comum dessa, ela é 14,800 e essa do saulão é 15,800. E, rapaziada, você sabe por quê? Comenta aí que tem esse overpay. Agora que vocês já comentaram, tá? É justamente porque ela tem um fade alto. Essa daqui tem 98% de fade. Dá um overpay bom. Existem carambites fades, que é 100% fade. Aí sim, ela vale muito mais. E o que que é? Como que a gente observa o fade numa carambite? Na carambite, a gente vê quanto mais rosa ela é, mais fade ela tem, tá bom? Ela tirou até 1% de fade da carambite de vocês. Isso que ela não tá querendo me derrubar, pô. Essa daqui é uma butterfly fade. Essa daqui, eu tenho quase certeza que é a mesma do vídeo. Pra vocês terem ideia, ela lá tava 16k. Essa daqui é uma butterfly 96%. Ela segue o mesmo padrão da carambite. Quanto mais rosa, mais fade ela tem e menos amarelo, obviamente. Mas na maioria das fades é assim que a gente observa a quantidade de fade. Percentualmente, a gente vê mais em marketplaces. Buff e o PIN. É, outros sites. A Hadad taxou 1% do fade dela. E naquela época, com esse overpade fade, tava 16k. Hoje, uma comum custa 18k. E hoje, essa por volta de 21 mil reais, tá? Saulão também aqui tá com a famigerada Butterfly Doctor Phase 2. Essa daqui é uma stat-trace. Paguei 16 mil nela. Ela tá 24 mil. É que já expliquei pra vocês por que que ela é mais barata. E, rapaziada, vamos ser sinceros. Hoje, uma factor new normal, tá uns 27, 27,5. Essa daqui é uma factor new stat-trace. Rapaziada, ela tá 23 mil e 500 reais. Cara, é 3 mil e 500 reais mais barato, só porque tem esse numerozinho. Sendo um player como não pensando em vender, talvez, tipo assim, demorar um pouco mais pra vender. Cara, eu acho que é um excelente investimento pensando nisso. Não digo nem investimento. Se você quer gastar menos, quer ter uma skin bonita, pega uma stat-trace. Não tô falando que é bom. E o stat-trace é no backside, pô. Eu até entendo. M9, a Butterfly, o stat-trace fica pro lado de baixo. Então, não muda nada. Mas pensando em gastar menos. E se você não liga pra liquidez, não é ruim de pegar, tá, pessoal? Lembrando, liquidez. E, cara, eu tô muito curioso pras skins aquecimento de aço. Eu acho que ele ainda tá com aquelas lá, naquela flip. Mas essa daqui que eu vi que tava no stack dele, tá com essa tag M9 Blood, eu quero inspecionar. Rapaziada, é uma M9 com Blood legal. Ela tem tanto no playside quanto no backside. Ela é bonita. Vai ter overpay, sim. A gente já vê quanto ela foi vendida nos últimos dias. Mas não é uma overpay tão grande, tá? Mas tá bonita, tá bonita. Então, vamos ver, vamos fazer em real time aqui pra vocês. Então, a gente pega aqui o Paint Seed dela, que é o Patterns 210, que é aqui no 7 Blue Jam. Vamos no 7 Blue Jam, rapaziada. Já ensinei pra vocês, mas vamos sempre tá repassando aí. Pra quem tiver essa dúvida, a gente procura a faca aqui. Cadê a M9? M9 Baioneta, a gente coloca o Patterns 210. Essa do Saulão é uma Factory New, então é legal. Então, vamos colocar aqui. Olha, uma Factory New foi vendida por 15 mil RMB em 2023. Então, faz mais de um ano, tá? Mas a gente já vê que ela tem um overpay, então. Eu não sei se foi o Saulão que pegou ela por esse preço. Duvido muito. Porém, a gente já viu que ela tem overpay. Hoje, 15 mil RMB dá uns 10 mil reais. E hoje, uma dessas, sem você ter nenhum overpay, ela tá uns 6 mil. Então, acredito que ela vale uns 10 mesmo, viu? Tem essa Talonzinha também. Vamos ver. Minimal Air. Essa tem uma quantidade boa de Blue na lâmina. No Playside. Eu paguei 6, 7K, né? Eu não lembro ao certo. Porém, rapaziada, como o Talon existem várias com bastante Blue na lâmina, acaba... Vai ter overpay, tá? Eu não sei, foi um tiro no escuro. Eu não sei. Eu comprei de um inscrito aí da live. A gente já vai ver também. Porém, é um modelo de skin que vários Patterns têm em azul. Então, ela acaba não valorizando tanto quanto algumas que são mais raras, tá bom? Vamos ver o Pattern dessa. Não, foi um menino no chat, né? 76. Vamos fazer a mesma coisa. Tá, vamos. Pattern. 76. Pattern 76. A gente joga aqui no Search. Teve uma venda de uma WellWarn por 5.600 reais. E teve uma venda de uma WellWarn por 5.600 RMB, tá, pessoal? É, 5.600 RMB dá uns mil e poucos RMB. Minha minimal era. É, paguei, paguei o preço. Acima do que ela vale. Então, vamos colocar, foi mais ou menos uns 20% de overpay. Essa do Saulão, fora da... Sem overpay, ela tá... Então, rapaziada, ela foi vendida aqui por 5.600 RMB. Nessa época, eu acho que dava quase uns 50% de overpay esse preço, tá? Então, se a gente for colocar essa aqui do Saulão, que na base tá 3.200 reais, essa do Saulão deve valer pelo menos uns 4.000, 4.500. Não vai ser fácil de ele vender também, mas eu acredito que seja da coleção. Uma dizinha dele também é bem bonita essa daqui. Essa eu gostei. Não, 3.500, mas é de 5.500. Bastante blue no Playside, mas é aquela coisa. Também existem várias, tá? Vamos ver quanto que é essa. Se tem alguma venda. Essa é uma WellWarn. Jogamos a 634 e foi vendido por 9.000... 8.500 RMB. Hoje dá uns 6.000 reais. Eu acho que é o que vale ela mesmo. Nada muito acima disso. Rapaziada, e vamos passar aqui agora para as skins mesmo. Uma Dragon Lorezinha Factory New. Float 0.02. Crownzinho no Scope. Lembrando, hoje uma dessa normal tá uns 63.000 reais. O Crown no Scope, ele vai do overpay, mas não muito. Acredito que uns 500, 600 reais. Então, vamos colocar aí que ela vai... Vamos ser o... Bondoso. Acho que vai ser uns 64.500. Se ele com muita sorte, ele consegue 65, tá? Um float bom para uma Factory New. Mas... Nada que vai trazer tanto overpay. Mas é uma skin extremamente líquida, tá bom? Outra Dragon Lorezinha. Essa daqui é uma FT. É aquela mesma do vídeo. O Salon foi ligeiro. Essa parte onde estão esses stickers aqui. This is fine. É onde demonstra o maior desgaste da Dragon Lore. Imagino que ele colocou isso daí. Colocou o foguinho. Ficou bem da hora saindo da boca do dragão aqui. Mas é uma skin hoje que vale uns 34.000 reais, 35. Pelo float, tá? Pelo overpay de float. Uma 100 float.21 vai valer uns 33.000 reais. Essa daqui vai valer uns 34.000 reais, porque é uma 0.21. Se ela fosse uma 0.15, ela aumentava quase uns 5, 6.000 reais. Mas esse delisivo do Simple, desculpa. Ficou show de bola, hein? Mas essa daqui foi inteligente demais do Salon. Tem essa BS que é mais feia que bateu na mãe. Aí, ó. Ele foi o mesmo esqueminha aqui. Escondeu os desgastes aqui. Float excelente pra uma Battle Scare de 0.47, tá? Dá um pouquinho de overpay. Então, hoje ela tá valendo uns 25.000 reais. Ele tem também uma gangue noia aqui. 46k, nada demais. Nada demais não, né? Assim, nada demais de overpay. Mas é uma skin extremamente bonita, cara e líquida. O que a gente vê de desgaste na gangue noia é principalmente aqui no cano. Ó o cano do Salon que tá todo desgastado. Que isso. Ele tem também uma woodlots aqui, 0.15. Float excelente pro meu perfil de teste. Essa daqui com um float bom. Ela é tão líquida quanto uma sem overpay de float. E dá um overpay bom nessa daqui, tá? Hoje uma normal tá uns 40.500 reais. E essa aqui do Salon tá uns 45.000. Então, uns 10%, tá? Apesar de ela ser 10% mais cara, como o float dela é bom. Ela é extremamente líquida, tá, rapaziada? Não tem o que falar dessa skin, né? Bonita. Na minha opinião, essas skins de operação, a tendência é só valorizar. Se eu for ver o número dela, a quantidade delas que tem de woodlots, gangue nir, cara, aí você vai ver que é realmente um bom investimento. Não é tão que elas só aumentam, né? Talzinha Factory New. Não lembro quando tava no outro vídeo, mas hoje ela tá uns 34.000. Não gosto mais de jogar de M4x4. Porque, cara, eu desacostumei, mas não tem que falar. Também é um excelente investimento. Quinzinha de contrabando. Porque nunca mais vai ter isso no jogo. Então, vale a pena. É que eu realmente não gosto mais de M4x4 pra deixar parado, assim. 30.000 reais no inventário é foda. E vamos pras luvinhas aqui? Parar de enrolar. Essa daqui ele manteve do ano passado. E, rapaziada, essa daqui... E, rapaziada, essa daqui o Sol não fez uma grana, hein? No ano passado ela tava 22.000. Hoje ela tá 30.000 reais, rapaziada. Pô, se a gente for colocar em porcentagem, dá 40%. Mano, quase 40% porra em um ano. Que investimento que traz isso de rentabilidade. Ponto 36, velho. Ela tá linda no Cersei 2. A gente vê esse desgaste aqui no triangulinho dela. E um pouco aqui. Essa tu fez trade? Fiz trade, mas busquei no Swiss Chigonet no mesmo dia. Nada que desabou na skin. Ele continuou aqui com aquela Princeton Kimono, o MW. Ela tem aqui essa mão da Playhand vermelhinha. Então, ela vai dar um overpay por isso. Não vai ser o dos maiores dos overpays. Então, hoje uma comum dessa tá mais ou menos uns 20.000 reais. Essa do Sol não vai conseguir pedir, de repente, uns 21, 22. Então, 10%. Se você falar, porra, mas só 21, 22? E porcentagem é bastante, tá, pessoal? 10%. Tem também essa Red Mazezinha que ele não tinha no episódio passado. Eu acredito que ele pegou por conta das esmeraldas, né? Ele se desfez de umas rubis e pegou outras skins. Mas, pô, essa daqui ficou absurda no Cersei 2. Ficou uma esmeralda. Ficou criminosa demais. Imagina uma build lotes. Putz, o Sol não tá com kit enjoado, hein, rapaziada? Rapaziada, agora pra finalizar. Eu não vou conseguir mostrar todo o inventário dele. Eu queria mostrar aqui pra vocês essa Negev. Rapaziada, quanto vocês acham que vale essa Negev? Uma Factor New 0.03. Pô, uma Negev não deve valer nem mil reais. Rapaziada, essa Negev vale uns 12 mil reais. Acredita se quiser. Você fala, porra, mas Bisquelão, por que ela vale tudo isso? Cara, justamente porque a gente vê que ela é da coleção nórdica aqui, tá? Ela faz o trade up da Gangue Nier. Então, cara, o pessoal usa isso pra... Usa ela pra tentar fazer um trade na sorte de trocar uma Gangue Nier. Essa, como é Factor New, ela vale muito, entendeu? Aqui, ó, a gente vê aqui na Gangue Nier, pesquiseira, dá um zoom aqui no Alp Gangue Nier. A gente vê que é a coleção nórdica. Então, ela é da mesma coleção. Aqui ela é Negev e ela faz o trade. Então, às vezes, a pessoa gasta 12 mil pra tentar pegar uma Alp de quase 70 mil, né? E, rapaziada, o inventário do Solon é esse, ó. É gigantesco, tem muita coisa. Eu sei que muita coisa vai pra sorteio, vai pro pessoal que usa o cupom dele. Mas, vamos levar em conta que esse é o inventário dele e eu vou precificar em cima disso, tá bom? Pela extensão, o inventário dele tá dando 1 milhão e 66 mil. Porém, a gente já viu que tem vários overpays. Hoje, tranquilamente, tranquilamente, rapaziada, o inventário ali do Solon tá valendo 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, ele mais que duplicou o inventário dele. Obviamente que ele investiu bastante, tem algumas skins que ele ganhou bastante dinheiro, tá bom? E foi meio que o conjunto. Skins valorizaram, ele investiu mais. Ah, o dinheiro cantou pra ele, beleza? E se você gostou, rapaziada, e tá aqui até o final, não deixe de deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar o Bickelão. Quem sabe a gente chega em 10k até o fim do ano, beleza? Eita! Corte seco! Tá lá! Aí, guys, Fiskela fez a análise, já deixei o like aqui, vou comentar. Boa demais, irmão. Adorei a análise do meu INV. É isso, guys. Fiskela analisou o INV, botou 1 milhão e 200 mil reais de preço do inventário. Tá bom que esse mês já vai diminuir 140 mil quase, né? Por causa do sorteio mensal. Mas todos os sorteios que a gente tá fazendo, se a gente não pegar mais nenhuma skin, vamos colocar que a gente fecha o mês com uns 900, considerando uns 300 mil. Sorteio diário é bastante coisa. É 5 mil todo dia, mais de 5 mil todo dia. Valeu, Fiskelinha. Obrigado pela análise. E ele ainda descobriu o meu plano secreto na Dragon Lore, velho. Esses stickers aqui, ó, pra tampar o desgaste da ponteira. Super válido. Valeu, Fiskela. É nóis!